Aí, Breno, esse vídeo aqui é pra tu, viste, mano? Olha aí o que é um azulão de ordem. Agora ele não é lindo não, viste, Breno? Ele é depois de lindo. Olha que azulão lindo danado, Breno. Esse é bonitão, viste, mano? Uma canela bem fininha, bem ovinho, ele. Agora é bonito, um azulão bonitão. Isso é diferenciado, viste, Breno? Isso é diferente não, ele é depois. Tira, pô, pra cá. Tira. Tira, rapaz. Tira. Canta aí, pra Breno, cuida.